E uma carreta que estava carregada com minério pegou fogo na BR-116 em Moriaé. Há suspeitas de que o incêndio tenha sido ali começado, iniciado na caixa de marcha. Vamos ver. Segundo o corpo de bombeiros, o fogo ficou concentrado na cabine da carreta. Essa parte do veículo ficou tomada pelas chamas. O motorista relatou que seguia sentido Moriaé Miradouro quando escutou um ruído alto vindo da caixa de marcha. O homem parou o caminhão e conseguiu sair antes que o fogo se alastrasse. Coloca pra mim aqui na tela da LCD como é que ficou esse caminhão. Olha essas imagens impressionantes. O corpo de bombeiros militar saindo aí pra fazer esse socorro. O caminhão, a carreta ficou completamente... olha só como é que danifica. Acabou com a cabine, acabou com tudo. Os bombeiros chegaram rápido, mas o fogo foi rapidamente espalhado ali. E infelizmente há essa suspeita de que houve uma pane ali na caixa de marcha, no câmbio. Tem gente que fala caixa de marcha, tem gente que fala caixa de câmbio, mas é ali na troca de marchas. Ele sentiu ali um barulho ali, começa esse fogo. Mas, apesar do susto, ninguém ficou ferido. Mas, apesar do susto, ninguém ficou ferido.